E aí pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Tomb Raider The Last Revelation Trazendo pra vocês Temple of Poseidon aqui E essa fase aqui é interessante, bem exatamente aqui, vou até mostrar ó, bem onde nós terminamos o nosso último vídeo Olha que legal as catacumbas aqui E agora a gente vai pro Temple of Poseidon, né, exatamente onde nós terminamos o nosso último vídeo Bom, é interessante que você saiba que tem aqui essa estatueta aqui, certo? Essa estatueta aqui, ela vai servir pra matar o Air Spirit, que Vieti encheu o saco Mas eu creio que a forma como eu vou fazer essa fase, o Air Spirit não vai encher o meu saco É a segunda vez que eu estou gravando e porque que eu estou gravando a segunda vez, você me pergunta Bem, trago a Sarinha pra te responder Bom, o primeiro comentário que eu quero antes de tudo comentar é sobre o vídeo Catacumbas Que ela comentou que não necessariamente aonde eu falei que a armadura do Horus estaria É aquela exposição Aquela exposição nada mais é do que uma exposição assim mesmo Dos... das coisas egípcias, né E que não... a armadura de Horus não se encontraria ali de fato, né E o segundo comentário da Sarinha é falando sobre os itens E isso a gente já vai discutir um pouquinho mais pra frente Que ela vai falar sobre os itens estarem no centro do ladrilho Mas a parte mais importante é A gente tem que tomar cuidado com esses Air Spirits Porque por mais que eles deem pouco dano na Lara Qual que é o problema? Se eles te perseguirem por muito tempo Eles podem ficar girando ao redor dela E assim te drenar, no caso, a vida dela E foi o que aconteceu comigo da última vez Eu acabei summonando um Air Spirit Ele ficou rodando na minha... no meu corpo E eu acabei caindo da escada E eu acabei ficando com muito pouco de vida E aí no final da fase Que existem dois Air Spirits que você precisa matar eles Pra poder pegar a armadura sem problemas Eles acabaram me matando muito E eu falei, bom, eu não vou ficar aqui tentando passar Né, com só esse pouquinho de vida Vou regravar mesmo Porque a fase é pequena Certo? Bom, primeiro caminho que nós vamos estar indo, né Antes de tudo, deixa eu explicar também como é que vai funcionar essa fase, né Essa fase aqui, ela é tipo um St. Francis Foley Tipo o final do St. Francis Foley Você vai pegar aqui essa parte toda aqui da... Da... das catacumbas Que a gente tá bem aqui embaixo das catacumbas E a gente tem que chegar numa parte onde a armadura está localizada E pra isso a gente precisa chegar lá embaixo Mas não é tão simples quanto parece A gente tem quatro caminhos pra seguir E esses quatro caminhos aqui liberam um lugar de evasão pra água, né E esses lugares aqui vai ser pra onde a água vai escoar E encher essa piscina aqui toda Fazendo com que a gente consiga chegar lá embaixo tranquilamente Bom, nosso primeiro caminho vai ser aqui Vamos pegar o Crossbow aqui, certo? Que a gente vai ter que utilizar ele pra matar... Na verdade a gente vai usar só a Explosive Ammon mesmo E a gente vai utilizar ele pra matar uns carinhas aqui Que vai aparecer bem na nossa frente Temos o primeiro... Ahn... Josney Nossa senhora Isso pra quem acompanhou o YouTube em 2011, 2012 YouTube de COD ainda Segundo o Josney Aqui também morto Nossa senhora Tô me sentindo aqui o próprio avô do YouTube Mas enfim Primeiro secret e único dessa fase também Ahn... Uma munição normal de Crossbow E um medkit pequeno, certo? Enfim Bora que bora Ahn... Voltando aqui Ahn... Esse é o único secret E você tem que pegar ele nesse caminho Por quê? Porque na volta Quando essa piscina aqui estiver cheia Esse secret não vai estar mais disponível Para... Ahn... A nossa queridíssima Lara Pegá-lo Vou deixar esse flare aqui no chão mesmo A gente não vai... É... Precisar dele mais pra frente, né Enfim Vamos seguindo por aqui Que essa fase aqui Ela é bem tranquila E ela é bem curta também Então a gente não precisa se preocupar muito Com relação a tempo Nem nada do tipo Bom Desce aqui Nós temos um pequeno lugarzinho Para Lara se... Agaixar E nós vamos então Aqui nós vamos perceber Que essa área aqui também vai ser Ahn... Enchida d'água, né Enfim Vamos pular aqui É ótimo, beleza A Lara ela não tá afim de pular Do jeito... Do jeito mais... Estiloso possível Ela tá afim de pular Do jeito mais complicado possível Ahn... Enfim Ahn... Lembra que eu falei sobre a questão das... Dos itens estarem geralmente nos vasos Que tão no centro do ladrilho Eu não sei se isso se aplica aqui Né Mas eu creio que sim A Sara ela... Ela conhece bastante do jogo Eu creio que o que ela... A informação que ela passou esteja certa Né Então a gente pega aqui E você percebe que a munição Ela tá bem no centro do ladrilho mesmo Né Então eu acho que Realmente aplica-se em todas as fases Que tem esses jarros, né Enfim Recomendo aqui você fazer o primeiro save da fase Porque aqui você pode morrer E às vezes não é nem porque Você foi inocente É mais porque esses fogos aqui Que vão surgir nesses buracos Eles são meio traiçoeiros mesmo, né Você nunca sabe quando eles vão pegar Ou quando não vão pegar Ao chegar aqui Você já vire Tá E aí você vai perceber Que vão vir dois esqueletos até você E esses dois esqueletos aqui Eles são... Você pode cuidar deles aqui Com um tiro só E aqui você vai pegar três pickups Já direto Você vai economizar bastante munição Munição normal de crossbow White shot ammo de shotgun E também munição normal de shotgun A gente vai estar usando bastante Daqui pra frente Tomar um certo cuidado aqui Ai meu Deus do céu Gente do céu Foi exatamente o que eu falei Eu tentei correr pra água Mas não deu certo Enfim, né Eu refaço aqui rapidinho Não tem problema nenhum Eu demorei mais mesmo Porque eu tava explicando Mas aí a gente pega esses itens aqui novamente Sem problema nenhum Aí a gente espera só os esqueletos virem Porque o raio da explosão Ele tem que ser grande o suficiente Pra poder pegar os esqueletos E também matar isso aqui Ah, e também explodir os vasos Na realidade, perdão Enfim, foi o que eu falei, né Às vezes nem porque você Não tá prestando atenção Às vezes porque realmente você acha que o fogo não vai pegar E aí quando você vê o fogo pegou E aí você já não sabe mais o que fazer Mas enfim, beleza Foi o que eu recomendei Fazer um save ali mesmo, né Enfim, a primeira vez que eu tentei fazer isso Essa fase aqui Que eu tentei gravar Eu não só joguei essa fase No Play 1 Como eu também É porque eu sou meio imbecil, né Eu faço detonado no PC E acho que no PC vai ser igual no Play 1 Mas enfim Eu vi um vídeo no Play 1 E joguei essa fase no Play 1 E aí quando eu fui gravar a primeira vez Eu fui fazer essa sala aqui Eu já vou explicar pra vocês No sentido anti-horário, né E aí eu fui perceber que o Air Spirit Ele spawna No sentido anti-horário O que no Play 1 faria muito sentido Porque a gente deixa pra fazer a sala Que o Air Spirit spawna no final Mas aqui no caso Eu acho que eu vou ser obrigado A fazer a fase No sentido horário, então Na verdade Pera aí Vamos pensar nisso aqui como um relógio Sentido horário seria Se eu fizesse pra cá, Gabriel Seu imbecil Sentido anti-horário Perdão Vamos chegar por aqui E aí eu vou testar A minha tese, né Vou colocar a minha tese à prova Recomendo o segundo save da fase Ser aqui Por quê? Esse ladrilho aqui na minha frente Ele pega fogo Como você deve estar acostumado aí Então, qual é a minha recomendação? Fique na metade do ladrilho inferior Aqui, mais ou menos, certo? Acho que um pouquinho mais pra trás É o suficiente Pula pra trás Corre e pula Que você não vai pegar fogo E também vai ser bem tranquilo Tá? Tô fazendo essa parte aqui Dessa fase agora Novamente De um jeito diferente E eu vou ver se o Air Spirit Ele não aparece Mata os dois ali Com um tirambaço na parede Aqui a gente tem Uma munição De um medpack pequeno Então vamos pegar Esse medpack pequeno aqui E já vamos equipar O nosso crossbow de novo Porque na hora que a gente estiver saindo Vai aparecer um 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 Esqueleto Spooky, spooky Skeletons Colocamos aqui Beleza Lara gerou ali o O tridente Já vamos sacar aqui O nosso crossbow E olha que bonitinho Acha que vai dar susto Não vai Pau no seu cu Seu corno do caralho Enfim Agora que a gente está fazendo Com que a água corra Por baixo desses canais Eu creio que a brasa Que fizesse com que A Lara pegasse fogo Aqui nesse ladrilho Fosse embora Então creio Que a gente não vai precisar Mais se preocupar Bem Eu não sei se está cedo demais Para falar Provavelmente está Do jeito que eu sou Mas o Air Spirit Não apareceu Então aparentemente É um pouco diferente Essa versão aqui No PC E no Play 1 Aparentemente Porque era para essa sala Que apareceu o Air Spirit Mas paciência Bom Vamos prosseguir aqui Para a próxima parte Que é agora O caminho Que Foi o caminho direto O caminho reto Da onde a gente saiu Pela Pela primeira vez Aí aqui a gente vai pegar Nesse mastro aqui Que a gente vai estar vendo Bastante Mastro No The Lost Library Que é o próximo level E é um pouco complicado Não vou mentir Um tanto quanto complicado Enfim Vamos pra cá Vamos virar a Lara Aqui direitinho Bonitinho Vira aqui pra trás Tranquilo Aqui eu acredito Que tenhamos Será que se eu acertar Vejemos aqui Peraí Ah Caroto Caroto Eu sou muito bom É Não deu muito certo Também Enfim Eu não acredito Que Esse esqueleto Ele vai causar Muitos problemas Pra gente Mas É sempre importante A gente A gente Se livrar Dos Das pessoas Que morrem Né Esses esqueletos São chatos Vamos pegar aqui Munição de White shot ammo Também White shot ammo Munição de 12 E munição de crossbow Você percebe Que a Lara Ela já aponta Pra esses carinha Aqui Né Mano Vamos Vamos usar Um pouquinho Da granada Vamos usar Um pouquinho Da granada Que faz tempo Que eu não uso A granada Super grenade Normal Eu nunca usei Essa granada Vamos ver Como é que funciona Essa granada Mesmo jeito Que a crossbow Só explode O cara Interessante Faz tempo Que eu não Faz tempo Não Eu nunca usei Na realidade Enfim Estamos aqui Com o último pedaço Do tridente De poseidon Último não Penúltimo Pronto Agora a gente Vai pra sala Que O air spirit Vai aparecer E aí Agora eu me Pergunto Tem essa diferença No pc Tem essa diferença No play 1 Estranho Eu vou até rever O vídeo do Betterass games Que como vocês sabem É o cara Que eu me Eu me Tem esse bug Que a Lara Não consegue andar Direito nessa parte Que é o cara Que eu me baseio Pra fazer Esses Esses Detonados Aqui pra vocês Né E Então assim Eu vou até rever Nesse vídeo Porque eu achei Bem estranho Quando eu fui perceber Que O air spirit Apareceu E eu não tava Esperando ele aparecer Enfim Apesar da água Estar no tornozelo Da Lara Ela ainda assim Se recusa A andar rápido Bom Vamos agora Pra última parte Que é subir Aqui nessa Textura Um pouquinho mais Quebrada Na parede E Vocês vão perceber Que se esse air spirit Ficar É Odeando a gente Por muito tempo Não tem problema Agora porque a gente Vai estar em constante Movimento Certo Então Não há com o que Se preocupar Né Pelo menos eu acredito Né Se esse tudo der certo E aí fica mais fácil Pra gente conseguir Também se Pra vocês Que estão jogando No PC Saberem Né Que Pode ter Essa pequena diferença Deixa eu mudar Aqui pro crossbow De novo Porque a gente Vai usar ele Não sei se aqui Nessa sala Eu acredito que não Não Essa sala aqui Eu acho que é uma das mais simples Mentira Tem um esqueleto aqui Com paciência Eu acho que a única Que não explodiu Que era essa daqui Tinha item Não Não tinha não Beleza Tô gastando munição Aísmo Memo Que se foda Não tem Não tem muita importância Não Munição explosiva A gente vai pegar bastante E ela não vai ser Tão importante Assim pra gente Enfim Pronto Será que O air spirit Vai aparecer agora? That's a good question Eu não sei Enfim Beleza Vamos lá Descendo aqui Bem pessoal Como é que foi a treta aqui? Eu acabei tendo que Cortar Aí na hora que eu voltei a gravar Eu morri E aí então eu resolvi Fazer tudo aqui de novo Mas enfim Nós já temos o air spirit aqui O que aconteceu foi o seguinte Eu pulei aqui Dei o swan dive E bati desse jeito Né? Só que eu caí Mas engraçado Porque eu bati Eu bati de cara Naquele negócio ali Então De preferência Na hora que vocês forem fazer O swan dive aqui Tomem um certo cuidado Eu não vou fazer Swan dive porra nenhuma não Porque Já morri Tô transtornado aqui Continuando Eu passei Acho que uns Uns 10 minutos Só refazendo a fase Né? Mas enfim Agora que a gente Tá em constante movimento O air spirit Que tá perseguindo a gente Ele não vai ser O grande problema Vamos matar o esqueleto Que vai aparecer aqui Temos coisas aqui Impressão minha Não É só Era só o osso do esqueleto Que Que apareceu ali Eu achei que era um item Bom Aqui Chegamos nessa parte Eu recomendo salvar Tá? Porque Vão vir mais air spirits aqui Uma coisa que eu não mostrei Na caralha Desse vídeo É que é o seguinte Os altares Que você pode Fazer com que esses air spirits Morram Encontram-se dentro desse vaso Que eu tô dando zoom Nesse exato momento Então Não caiam na armadilha De puxar E de apertar esse botão Que nem eu fiz Porque só dá bosta Tá? Então eu vou passar Pra parte do vídeo Em que eu finalizo a fase Mas só pra deixar isso Avisado pra vocês O altar Pra matar esses espíritos Tá dentro desse vaso Então pega a porra Da tua crossbow Explode essa merda O altar tá ali dentro E deixa os espíritos morrer Eu tô muito puto Então Eu falei pra salvar aqui Justamente porque acabou De dar um monte de merda aqui E eu não encontrei O altar dessa porra Então a gente vai pegar a armadura E vai dar o fora daqui O mais rápido possível Entendeu? Vai abrir essa porta aqui E meu querido Vamos embora dessa porra Entendeu? Eu não sei se eu tenho que subir aqui Eu tenho que subir aqui Aparentemente Não É só eu não errar o pulo Que tá tudo tranquilo Eu não encontrei o altar Pra matar esses bichos Então a gente sobe aqui E... É, exatamente Eu não encontrei o altar Pra matar esses bichos Então a gente sobe aqui E foda-se Entendeu? E pronto Terminamos E aí os air spirits Somem E agora a gente salva o jogo E aí a gente tá No The Lost Library Peço perdão por esse vídeo Ter ficado um pouco confuso Pelo menos ficou confuso Pra mim Mas eu acho que na edição Vai ficar menos confuso Pessoal, obrigado a todo mundo Que assistiu Eu estou do saco cheio Fui achando que ia gravar Uma fase tranquila Me estressei pra caralho E... Ainda bem que vocês não viram isso Enfim, um beijo pra vocês aí A gente se vê no próximo vídeo E até mais Dê com o bichinho do texto E aí E aí E aí Tchau, tchau.